Sábado, na balada, a galera começou a dançar, e passou a menina mais linda, tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego, delícia, delícia, assim você me mata, ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Ai se eu te pego, delícia, 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 delícia,